Me dá abraço em mim Me dá abraço em mim Ontem te vi Você tava linda E toda dengosa Linda, maravilhosa Toda linda Hoje acordei E vi que era um sonho O peito doeu A saudade bateu Triste sonho Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá carinho Me dá abraço em mim Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá carinho Me dá abraço em mim Ontem te vi Você tava linda Toda dengosa Linda, maravilhosa Toda linda Hoje acordei E vi que era um sonho O peito doeu A saudade bateu Triste sonho Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá carinho Me dá abraço em mim Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá carinho Me dá abraço em mim Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá carinho Me dá abraço em mim Me dá beijinho, me dá beijinho Música Música Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor É dois pra lá e dois pra cá, vem comigo vem dançar Pra beber barista no forró, tá botando pra quebrar É dois pra lá e dois pra cá, vem comigo vem dançar Pra beber barista no forró, tá botando pra quebrar Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor Dima já passou aqui, Robério também cantou Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Dima já passou aqui, Robério também cantou Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor É dois pra lá e dois pra cá, vem comigo vem dançar Pra beber barista no forró, tá botando pra quebrar É dois pra lá e dois pra cá, vem comigo vem dançar Pra beber barista no forró, tá botando pra quebrar Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor Dima já passou aqui, Robério também cantou Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Dima já passou aqui, Robério também cantou Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor Vamos beber cachaça, vamos fazer amor O forró tá pegado aqui, quem manda é o cantor O forró tá pegado, manda é o cantor Pegado aqui, quem manda é o cantor Pegado aqui, quem manda é o cantor O apaixonado do forró Bebendo e fazendo amor Ontem Ontem, ó nós é de novo, Fábio Evaristo Tô apaixonado do forró Que falei que te quero Eu tô louco pra ficar com você Eu te falei E eu te amo Eu tô louco pra ficar com você Eu ando até de madrugada Sozinho na calçada Sem ter o que fazer Mas você um dia me procura Me chama pra ficar Pra ficar Eu te falei Te falei Te falei Que você ia voltar Eu te falei Eu te falei Te falei Que você iria voltar Oh, Fábio Um dia você volta Marvada Marvada Te falei Eu te quero Eu tô louco Pra ficar com você Eu te falei Eu te falei E eu te amo Eu tô louco Pra ficar com você Eu ando até de madrugada Sozinho na calçada Tem ter o que fazer Tem ter o que fazer Mas você um dia me procura Me chama Me chama pra ficar Pra ficar Pra ficar Eu te falei Te falei Te falei Que você iria voltar Eu te falei Te falei Te falei Que você iria voltar Vai, vai, vai No forro, forro Pro Fábio Evaristo O apaixono é Tudo forró Oh, meu povo Amevaristo mais uma vez Agora com a trança De um carrapato A trem desgrama O rei quebrado Da morena O rei me deixou Da lourinha E vem dançando Empinadinha E vem mexendo A cinturinha Opa O rei quebrado Da morena O rei me deixou Da lourinha E vem dançando Empinadinha E vem mexendo A cinturinha Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Essa nova dança Rola todo mundo Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Essa é a nova dança Carrapato Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Essa é nova dança Carrapato Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Essa é a nova dança Carrapato, carrapato grudou Na morena, carrapato grudou Na lourinha, carrapato grudou Na morena, carrapato grudou Na lourinha, larga carrapato, larga carrapato, larga carrapato E vem! E larga carrapato, larga carrapato, larga carrapato Eita, carrapato bravo! Larga aí, moço! O rei quebrado da morena O rei me deixou da lourinha E vem dançando empinadinha E vem mexendo a cinturinha O rei quebrado da morena O rei me deixou da lourinha E vem dançando empinadinha E vem mexendo a cinturinha Mexe a mãozinha pra cima e pro lado Essa nova dança Carrapato, mexe a mãozinha pra cima e pro lado Essa nova dança No carrapato, mexe a mãozinha Pra pra cima e pro lado Essa nova dança do carrapato Mexe a mãozinha pra cima e pro lado Essa nova dança do carrapato Carrapato grudo, na morena o carrapato grudo Na lourinha o carrapato grudo Na morena o carrapato grudo Na lourinha larga carrapato Larga carrapato, larga carrapato Larga aí, e larga carrapato, larga carrapato, larga carrapato, vem assim, larga carrapato, larga carrapato, larga carrapato, isso é Favevara e está ao vivo na dança do carrapato, segura o povão! Favevara e está ao vivo na dança do carrapato, segura a paixão! As lembranças do nosso amor, está sobre a nossa cama, nesse quarto vazio, sinto seu cheiro aqui, nos lençóis, Vê se me tira do frio, me traz o seu calor, vem me aquecer, acorrentado no teu amor, tento você a cada momento Dessa tristeza e dor, tenho você no meu peito e no pensamento Dessa tristeza e dor, tenho você no meu peito e no pensamento Ah, amor, vê se volta pra mim, amor Ah, amor, vê se volta pra mim, amor Alô, trem! Enquanto cê não roda, nós vamos beber cachaça Eita, trem marmorado Risca o chão, trem, se é Favevara e está O apaixonado do forró As lembranças do nosso amor, está sobre a nossa cama, nesse quarto vazio, sinto seu cheiro aqui, nos lençóis, Vê se me tira do frio, me traz o seu calor, vem me aquecer Acorrentado no seu amor, sinto você a cada momento Nessa tristeza e dor, tenho você no meu peito e no pensamento Nessa tristeza e dor, tenho você no meu peito e no pensamento Amor, amor, vê se volta pra mim, amor Amor, amor, vê se volta pra mim, amor Nossa, fica apaixonado demais Escorta o coração É saudade Quando se gostar de alguém Coração logo acelera Quando a saudade Quando a saudade vem Solidão me desespera Eu procuro encontrar Na farra com a galera Quando penso em você Complicou Já era Bandida Faz isso com minha vida Você me deixou aqui Tô num beco sem saída Bandida Faz isso com minha vida Você me deixou aqui Tô num beco sem saída Abraço pro Gustavinho do Brasil Robert Lomba Alex Tecladista Oh, Rodeco Grande parceiro E tamo junto! Quando se gostar de alguém Coração logo acelera Quando a saudade vem Solidão me desespera Eu procuro encontrar Na farra com a galera Quando penso em você Complicou Já era Bandida Não faz isso com minha vida Você me deixou aqui Tô num beco sem saída Bandida Não faz isso com minha vida Você me deixou aqui Tô num beco sem saída Bandida Não faz isso com minha vida Você me deixou aqui Tô num beco sem saída Partida, não faz isso com minha vida Você me deixou aqui, tô no beco sem saída Eita, trem rumando, pra vervagem de novo aqui, ó Agora na malandrinha, hein? Aê, trem, tô de olho em você, malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Malandrinha, malandrinha, safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha, tu tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Danadinha, malandrinha, malandrinha E safadinha, tu tá ficando esperta Papirapirô, ô ô, papirapirô Papirapirô, ô ô, papirapirô Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha, tu tá ficando esperta, tá ficando malandrinha, malandrinha, malandrinha Safadinha, 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 danadinha, danadinha Malandrinha tu tá ficando esperta Malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Danadinha, danadinha, danadinha Malandrinha tu tá ficando esperta Vem comigo, vem! Papirapiru, oh oh, papirapiru Papirapiru, oh oh, papirapiru Vem! Eita, nós! Quando eu mandar um mensagem, cê responde, misera Olha o oi de novo, abervarista, avimaria Mandei mensagens, mandei, não quer me atender Teu telefone gravei, acho que vou te esquecer Tuas cartas eu guardei, dentro do meu coração Tento não lembrar de você, acho que tem jeito não O amor ficou, dentro do meu peito Eu não sei porquê, porquê não durmo direito As lembranças vêm, me ferir na madrugada Não consigo dormir, estou perdido na calçada Mandei mensagens, mandei, não quer me atender Eu telefone guardei, acho que vou te esquecer Tuas cartas eu guardei, dentro do meu coração Tento não lembrar de você, acho que tem jeito não O amor ficou, dentro do meu peito Eu não sei porquê, porquê não durmo direito Eu não sei porquê, porquê não durmo direito As lembranças vêm, me ferir na madrugada Não consigo dormir, estou perdido na calçada Não consigo dormir, estou perdido na calçada Não consigo dormir, estou perdido na calçada Um dia alguém vai me achar nessa calçada Vem, vai me levar pra casa Eita, três, isso é Fábio Evaristo de novo Oh, meu povo Quem nunca teve o primeiro amor na vida, hein? Oh, três, rumo Fábio Evaristo falando de amor Existem coisas na vida Que o tempo não pode apagar E mesmo depois da partida A gente ainda consegue lembrar O primeiro amor O primeiro beijo O primeiro abraço O primeiro desejo Essa noite não Não dá pra dormir O meu coração Não vai resistir O primeiro frio O meu quarto vazio A primeira lágrima Lágrima apaixonada Existem coisas na vida E o tempo não pode apagar E o tempo não pode apagar E mesmo depois da partida A gente ainda consegue lembrar O primeiro amor O primeiro beijo O primeiro abraço O primeiro desejo O primeiro amor 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 E aí, moda boa, abraço Roberto e seu tarpado A outra em paixão, tem a dona do meu coração Segure, chafá, bevara isso de novo Linda como o sol da manhã, brilha como a estrela do céu Bela como a lua que sai à noite e se transforma em um papel Tem o cheiro de uma flor, tem as mãos de fada É a princesa mais bonita que o meu Deus criou Uou, uou pra você, tanto pra te ver feliz Morena dos cabelos compridos, só você me faz feliz Uou, uou, uou pra você, és a minha paixão Eu quero que você seja sempre a dona do meu coração Linda como o sol da manhã, brilha como a estrela do céu Bela como a lua que sai à noite e se transforma em um papel Tem o cheiro de uma flor, tem as mãos de fada É a princesa mais bonita que o meu Deus criou Uou, uou, uou pra você, tanto pra te ver feliz Morena dos cabelos compridos, só você me faz feliz Uou, uou pra você, és a minha paixão Eu quero que você, eu quero que você seja sempre a dona do meu coração Uou, uou, uou pra você, és a minha paixão Uou, uou pra você, és a minha paixão Eu quero que você, eu quero que você seja sempre a dona do meu coração Segura a paixão, montoada no peito Aô, trem Mas tem que tomar uma cachaça, vê se trem muda, viu? Eita, coração vazio E vem dançar esse forró, vem, vem Que tá gostoso, tá, que tá gostoso Vem assim, vem E vem dançar esse forró, vem, vem Que tá gostoso, tá, que tá gostoso Assim, vem Vai Na paradinha, vai Na paradinha, vem Na paradinha, vai Assim, o homem com a mulher, bijutinho Vai, vai Na paradinha, vai Na paradinha, vem Vem, na paradinha E vem dançar esse forró, vem, vem Que tá gostoso, tá, que tá gostoso Outra enrumada e vem E vem dançar esse forró, vem, vem Que tá gostoso, tá, que tá gostoso Assim, vem gostoso Na, na Na paradinha, vai Na paradinha, vem Na paradinha, vem Olha a sacanagem assim, vem Na paradinha Na paradinha Na paradinha Agita aí, meu povo E vem Sacanagem assim, vem Agita que tá gostoso Agita que tá gostoso Eita Flávio Evaristo Só da sacanagem da paradinha Agora Outra enrumada Sem ter o que fazer, ombro sem serviço Isso E agora Na paradinha, vai Na paradinha, vem Agora nós vamos inventar outra coisa Vem assim, vem Vai Na paradinha, vai Na paradinha, vem Eita Nóis Simba